Uau! A Gazin é sensacional! E sabem qual é o nosso diferencial? Aqui nós parcelamos a sua compra e o atendimento é personalizado. E sem falar no consórcio Gazin, que ajuda você a realizar o seu sonho. Então, venha para a Gazin! Estamos esperando a sua visita. Ricardo, Gazin é uma loja diferenciada. Estamos aí comemorando 55 anos e qual é o diferencial dessa loja? É isso mesmo, Ana. A Gazin é uma empresa a nível nacional e uma empresa que sempre pensa no cliente. Nossa parceria com as comunidades, fazer o negócio com o cliente. E a gente sempre faz alguma coisa diferente. A Gazin, quando completou 51 anos, ela sorteou 51 as barras de ouro. E quando completou agora 55 anos, ela está sorteando 55 carros aéreo quilômetro. E não é qualquer carro. É um carro, né, Tracker da Chevrolet. É um carro muito bom. Um carro aí para poder atender aí toda a necessidade do nosso cliente. Então, a empresa que ela pensa aí vai dar quase 6 milhões em premiação para melhor atender o nosso cliente de Rurópolis e região e nível nacional, que a empresa está em 11 estados do Brasil. Está tendo alguma promoção especial, diferenciada aqui na Gazin? Isso. A Gazin está com toda a linha aí em 10x sem juros, linha de portáteis. Estamos com uma promoção em 15x na linha de colchões, móveis e estofados. A empresa melhorou o seu showroom, fez todo o lançamento em 2021. Para melhor atender o nosso cliente, fechamos com as melhores marcas do mercado para poder atender aí o nosso cliente no segmento de móveis. Os colchões são fabricação própria nossa mesmo. Então, o cliente vem para cá comprar um produto de excelência, um produto com qualidade e com tecnologia. O colchão é algo muito importante na vida de todos nós. Então, a empresa sempre pensando em fazer o melhor para o nosso cliente. E esse parcelamento da Gazin é crediário próprio? Isso mesmo. A Gazin trabalha com o crediário próprio. Então, o cliente vai ter a facilidade de vir, abrir o seu cadastro, ou se ele já é cliente, aproveitar todo o seu limite de crédito para comprar conosco até em 15x sem juros. E no crediário próprio da Gazin, com facilidade, com confiança, credibilidade, a empresa sempre preza em ajudar os nossos clientes aí, fazendo com que essa parceria seja sempre mais forte. Então, crediário próprio, sem juros, para você aproveitar. E se eu tiver um sonho todo especial de uma casa própria, um carro, como que eu faço ao chegar na Gazin? A Gazin é uma empresa de 55 anos, mas desde 2002 trabalha com consórcio. Ela também é uma administradora de consórcio. Então, aqui nós temos o segmento para imóvel, automóvel, eletro, se você quiser mobiliar sua casa toda de uma vez, serviços, cirurgias plásticas, enfim. É uma gama de cartas de crédito que nós temos para poder melhor atender o nosso cliente. Então, nós temos cartas de 20 até 150 mil aí, disponível, com vários prazos e planos aí, para o nosso cliente fazer um consórcio conosco e adquirir o seu tão sonhado bem de consumo. Então, vamos lá.